Não brinca com o fogo, o fogo queima Não brinca com a água, a água molha Não brinca com a pongo badi, dá uma pongo é das katanas Não brinca com a pongo badi, e a cruz isso é katana Não brinca com o fogo, o fogo queima Não brinca com a água, a água molha Não brinca com a pongo badi, dá uma pongo é das katanas Não brinca com a pongo badi, e a cruz isso é katana Se atira no beat na maia, a nuca que veio da banda Você que duvida da carga, dá rumo uma gala só faia Se atira no beat na maia, a nuca que veio da banda Você que duvida da carga, dá rumo uma gala só faia Só faia Só faia Só faia Não brinca com o fogo, o fogo queima Não brinca com a água, a água molha Não brinca com a pongo badi, dá uma pongo é das katanas Não brinca com a pongo badi, e a cruz isso é katana Não brinca com a pongo badi, e a cruz isso é katana E da 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 A CIDADE NO BRASIL